O corpo de Lívia Nascimento, de quatro meses, foi levado para o serviço de verificação de óbito do IML Central para ser examinado. O laudo é que vai esclarecer o que provocou a morte da bebê. Pacientes que usam com frequência o pronto-socorro e a ama do Hospital Hermelino Matarazzo confirmam que a espera para passar por um médico costuma ser longa. É lotado mesmo. E tem hora que demora muito mesmo para ser atendido. É, hoje foi até suave, até que não tinha muita gente não, mas mesmo assim ainda deve esperar mais de uma hora, uma hora e meia mais ou menos. Este casal, que trouxe o filho recém-nascido de apenas quatro dias de vida para ser atendido, esperou por quase duas horas. A notícia da morte da bebê no dia anterior, na sala de espera da unidade de saúde, revoltou os pacientes. Difícil saber que uma criança dessa morreu assim no hospital e eles vêem a criança passando mal e não atendem a pessoa. Nossa, é chocante. Não queria estar na pele da mãe da criança. Ah, acho que é por isso que o atendimento hoje está bem rápido ainda. Lívia era filha única de um casal jovem. O pai e a mãe têm 18 anos. Segundo o padrinho, eles estão arrasados e não conseguem falar sobre a perda da bebezinha, que nasceu sadia, sem nenhum problema de saúde e que chegou ao hospital apenas com falta de ar. Ela sempre foi uma criança sadia, até que ela passava nos pediatras, tudo certinho, nenhum pediatra tinha falado nada para ela. Doze horas antes, ela estava na minha casa à noite, estava em casa comigo, brincando comigo com a minha esposa. Aí no dia seguinte, vem para o hospital para checar essa dificuldade respiratória. Dentro do hospital, a criança entra em óbito. O inquérito foi aberto e a polícia vai investigar se a bebê Lívia foi vítima de negligência. O caso foi registrado, por enquanto, como morte suspeita, porque a polícia ainda aguarda o laudo da perícia feita no IML para detectar a causa da morte da bebê. Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que lamenta o ocorrido e que abriu uma sindicância para apurar o fato. Diz-se também que a criança foi avaliada com baixa classificação de risco e que no decorrer do atendimento, o quadro se agravou, evoluindo para uma parada respiratória. Informa ainda que os dois pediatras do plantão estavam em atendimento ambulatorial durante o incidente e que se forem constatadas falhas no atendimento, medidas cabíveis serão tomadas. O que aconteceu com a minha filhada hoje pode acontecer com o meu filho, que tem uma mulher gestante esperando sete meses, pode acontecer com o seu, com o seu. Pode ser com qualquer criança que entra no hospital para querer ajuda e vai sair morta de dentro do hospital. Isso que não pode acontecer. Não tem dinheiro que pague, né? Não tem dinheiro que pague. A gente quer que pare de acontecer isso, só isso.